Se você possui um cartão da bandeira Visa, fica comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar o programa de fidelidade Vai de Visa. E no final eu vou te mostrar como se cadastrar e aproveitar todos os benefícios desse programa. O Vai de Visa é um programa de ofertas e benefícios exclusivos para cliente Visa. E diferente de outros programas de bandeira que você acumula pontos, ao se cadastrar no programa Vai de Visa, você já tem acesso a diversas promoções exclusivas das lojas parceiras. Para aproveitar todos os benefícios do programa, é importante você ler direitinho o regulamento, pois algumas lojas parceiras vão te dar cupons de desconto. Outras lojas vão te direcionar para um site onde já possui a oferta ali e é evidente que você precisa fazer o pagamento com cartão de crédito Visa. E fique atento, pois algumas promoções são exclusivas para clientes Infinity e Platinum. Na página de benefícios do programa, você encontra diversas categorias, como saúde, educação, bebidas, alimentos e viagens. Na aba específica de turismo, você vai encontrar, por exemplo, desconto em aluguel de carro com 15% off. Você vai encontrar ofertas e pacotes especiais para viagens e descontos em reservas de hotéis. Com certa frequência, o programa realiza promoções envolvendo sorteios e cashback. Geralmente, essas ações envolvem você adquirir um produto numa loja parceira, pagar com um cartão específico ou comprar algum produto com valor pré-estabelecido. Para ficar de olho, você precisa acompanhar a plataforma Vai de Visa ou assinar a newsletter. Além disso, você pode apoiar causas e instituições. A Visa faz uma doação a cada compra realizada com o seu cartão. Já o programa Compre do Pequeno, ele incentiva que você compre de pequenos produtores e produtores da sua região. Vale lembrar que participar do programa Vai de Visa não interfere no programa de fidelidade do seu cartão. Ou seja, você vai continuar acumulando pontos. Entretanto, se cadastrando na plataforma, você vai ter muito mais benefícios comprando com o seu cartão de crédito. Resumindo, você só tem a ganhar. Bom, agora vamos aprender a se cadastrar no programa Vai de Visa? Você vai clicar no link que está disponível aqui na descrição e vai clicar em Cadastre-se. Vai preencher o formulário e vai cadastrar o número do seu cartão. Você pode cadastrar quantos cartões quiser, mas lembre-se que as promoções disponíveis, ela vai variar de acordo com a categoria da bandeira do seu cartão. Cadastrado? Agora é só aproveitar. E é isso. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like aqui e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tchau! 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 Tchau!